Olá pessoal, eu sou o pessoal Priscila no vídeo de hoje, estou aqui então de volta no GTA V para a gente estar dando uma olhada em mais um mod, um mod esse que vai adicionar aqui o Matrimulo Dragon Ball no GTA V e esse aqui é a versão dele do mal, né, vamos colocar assim não que ele seja muito amigável, né, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né então, essa aqui é a versão que saiu agora há pouco para o GTA V tá bem bonitona, ó, muito bem feita, se liga ó, na cara dele, no corpo dele, tudo muito bem adaptado para a realidade do GTA, cara e deve ter já aquela outra versão dele, né, boazinha, entre aspas, só que não e essa aqui é a versão do mal, cara, ó, se liga, olha pra aqui eita, a capa e tudo mais, tem uma capa branca também, eu deixei essa azul porque eu achei mais bonita enfim, é um mod que saiu agora recentemente para o GTA V e tu pode substituir ou adicionar qualquer... adicionar o personagem ou substituir qualquer NPC que tem no jogo e aqui é só skin, é claro os poderes, vamos colocar assim, entre aspas, ainda não tem mas você pode aí fazer, né, gambiarras que é o que eu tô fazendo aqui, ó, pra ele correr bem rápido com outros modos que já tem disponível aí no GTA V então, vamos conversar um pouquinho sobre Dragon Ball mas antes eu vou colocar aqui deixa eu ver, um poderzinho pra ele, né pra ele ficar da hora cara, deixa eu ver... qual aqui? eu acho que é esse acho que é esse, vamos ver vamos testar aqui esse aqui é da hora, deixa eu ver esse aqui é massa olha isso, mano se liga, hein opa aqui a gente só vai andando, ó ah, cara, tem que ser assim, né o matemão não é bonzinho, mano só chegar perto dele já explode tudo, bicho e aí, gente ô, gente, que é isso? que trágico, que triste vocês viram ali que eu ativei esse poderzinho dele bem simples com o mod de... né, de... enfim, um mod simples, cara que tu carrega skins e tal que é bem conhecido até esse mod já ó, e aí, mano trágico, hein muito triste agora imagina quando sair o mod do, sei lá, do Goku ou até dele mesmo vida louca, cara com os poderes dele mesmo e tal vai ser da hora, né só que ainda não tem no GTA V sabe, é skin com o tempo aí a galera vai fazendo os poderes vocês estão ligados olha isso já tem o mod do Dragon Ball do Goku com poderes e tudo mais já tem skins também eu já trouxe aqui pra vocês tem aí no canal eita bexiga mas é o mod pago ainda, tá? então não tá disponível pra todo mundo não ó, e aí, mano ó vem cá, gente vem cá, gente quer ser amigo eu quero fazer amizade eu assistia muito Dragon Ball na minha época aí, sei lá ai, mas tá pegando fogo, bicho nossa, véi quase que que eu morri eu assistia muito Dragon Ball ali TV Globinho morreu eu assistia muito quando eu assisti pra escola ali e tal e... assim, o que eu mais me lembro eu não assisti tudo, tá? não sou mega fã de Dragon Ball eu não entendo tudo de Dragon Ball mas eu assistia, cara na minha infância e eu gostava muito daquele daquela parte ali dos desenhos que eu não lembro o nome tá? não lembro, mas faz muito tempo que eu assisti, cara que tem aquele campeonato de luta, sabe? e que o Goku tá e tal é muito da hora, cara muito da hora ai, 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 ai tá o Goku e a galera toda, né? é muito louco, cara nossa, mano o coitado vai morrer deixa eu colocar a invencibilidade e vamos pra rodovia, cara deixa eu colocar aqui invencibilidade 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 não, cara invencibilidade não invencibilidade agora, ó a roupa dele o colete dele aqui, né? a capa e tudo mais o rosto dele a expressão dele eu achei muito bem feita e é tudo em alta resolução, né? não é aquele negócio zoado e tal bora, mano tu não é forte mesmo tu não é o bichão doido porque tá caindo? vamos lá vamos correr aqui oita, que triste, mano trágico, hein? muito triste boas épocas, cara boa época aquela época de escola assistindo Dragon Ball da hora, cara saudades saudades na época que eu assistia Dragon Ball e eu só estudava saudades ai, cara olha pra aqui vamos, gente vamos brincar eu cheguei em Los Santos vim fazer uma visita vai ter uns campeonatos de luta aqui eu vou destruir o mundo por Los Santos porque lá o Goku não tá deixando, não não tá muito bom, não não tá muito bom, não e aí? mas enfim, galera o link do modo tá na descrição pra quem quiser baixar como eu falei tu adiciona ou substitui qualquer NPC que esteja aí que tenha no GTA V e é isso a gente se encontra então no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado e até a próxima, cara ativa o sininho não esquece de verificar se o sininho realmente tá ali ativado pra receber todas as atualizações aqui do canal e a gente se encontra então no próximo vídeo não é não? tchau, cara tchau até o próximo vídeo tchau